Agora você já poderá assistir na TV Marajoara, canal 50.1, o maior programa de inclusão educacional do Norte em TV aberta. Educa na Nindeua. Ele vai ao ar de segunda a sexta em dois períodos, das 7h45 às 9h e das 14h às 15h. É a TV Marajoara, junto com a educação.